Música Trabalho como servidor público no Poder Legislativo de Santa Catarina, assessor parlamentar do deputado Marcos Vieira. Atuo na coordenação de Bripain no Brasil. Bripain é um bloco regional de prefeitos, intendentes, alcaldes e empresários do Mercosul, uma entidade com personalidade jurídica internacional, público-privada, e que atua em sete países, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Ecuador, Bolívia e Uruguai. Então, Bripain tem um colegiado de prefeitos, intendentes, alcaldes e empresários que pensam nas políticas de integração e desenvolvimento regional, principalmente nas cidades fronterizas, nas fronteras desses sete países. Bom, Ninfa, você é intendente de justamente uma cidade de Paraguai fronteriza. Cuente um pouco qual seria o rol de vocês aí, e depois vamos interiorizando sobre o que estão fazendo justamente com isso da Ruta do Maís. Assim mesmo, é um bom dia para a audiência. E venimos a representar, eu sou representante de Paraguai no bloco de intendentes, alcaldes, prefeitos e empresários do Mercosul. Do Mercosul, sou um membro mais. Bom, contemos em que consiste isto da Ruta do Maís, que estão fazendo um documental justamente para apresentá-lo depois em um evento que vai reunir a vários países, não? A Ruta do Maís é um trabalho que, começado pelo BRIPAEM e pelo Núcleo de Faixa de Frontera de Santa Catarina, como pensar uma política de desenvolvimento transfronterizo integrado entre Paraguai, Argentina e Brasil, principalmente no departamento de Itapu, Alto Paraná no Paraguai, a Provincia de Misiones e o Estado de Santa Catarina. Iniciamos esse trabalho, o conjunto de agendas de Bernardo e Rigolle Misiones, com a presença do vice-governador Herrera, do governador de Corrente, do governador de Itapua, autoridades de Santa Catarina, e construímos uma proposta de desenvolvimento a partir de uma Ruta do Maís. E criamos uma agenda em julho, em Chapecó, com o agronegócio, da importância que seria ter a cadeia, a sabatéria-prima milho, para abastecer a cadeia produtiva de suínos e frangos, de transformação de proteína vegetal milho em proteína animal, carne, frangos e suínos. E depois trouxemos o evento em setembro, em encarnação, com a participação dos três países, no sentido de sensibilizar o governo argentino, de a importância que seria autorizar o escoamento do produto paraguai por dentro do território argentino, numa conexão transfronteriza de integração. E a Ruta do Maís não só vai agregar a oportunidade da produção do agronegócio, tanto de Paraguai, quanto de Misiones, quanto de Santa Catarina, mas também será um caminho de ruta de oportunidades, pois dentro desse território teríamos aí umas potencialidades para a formação, organização das cadeias produtivas internas, para criar cadeias autossustentáveis, capazes de produzir para o seu consumo interno, gerando oportunidades, renda, trabalho, para o povo local, através das parcerias de organizações das cooperativas. Em princípio é para que se produzcan em os três países, se produzcan e se autoabastezcan? Isso. E depois para a possibilidade de vendê-los também, ou tem um fim de autoabastecimento? Não, a ideia é criar uma cadeia produtora e de transformação nesse território, de proteína vegetal em proteína animal, para o comércio interno e para a exportação. A balsa que está já instalada aí em Porto Piraí, que rol cumpriria? A balsa é muito importante, porque a única conexão que teria Itapuá e Alto Paraná com Misiones, seria por intermédio de passagem do rio Paraná, e como não temos a ponte, e a ponte, a cerca ficaria muito longe, a autorização está se encaminhando a autorização para utilizar a passagem dos caminhões por através de plataforma de balsa. Então, a balsa já está em Porto Piraí, já fez a primeira mostragem de percurso, uma balsa com capacidade para 12 caminhões, e que está aí agora aguardando os ajustes e liberação da diretoria de Porto Navegados do lado de Misiones, do governo argentino e do lado paraguayo, para que ela possa começar a operar nos próximos dias. Bom, o rol de vocês aí, qual seria, digamos? Bom, a produção, em Carlos Antonio López, há uma boa produção sem a ruta, e agora com a ruta de maiz, denominada ruta de maiz, abatirapé, que nós chamamos guaraní, então nos trazeria muitos benefícios, e mais ainda, mais produção, isso é o que estamos empreendendo. Bom, tudo isso que estão contando, o vão reflexionar em um documental que estão filmando agora, isto, quando será apresentado, e que querem contar aí, digamos? Esse documental está sendo produzido através da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a parceria das Câmaras de Deputados de Misiones, e de Alto Paraná e Itapúa, para que a gente possa, em um grande evento, no primeiro fórum internacional do Agro Sem Fronteras, que estaria acontecendo aí no mês de novembro, dias 11 e 12 de novembro, em Chapecó, onde, nesse fórum, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina estaria instalando a frente parlamentar para a ruta de maiz, com a parceria das Câmaras de Deputados de Misiones e Alto Paraná. E aí seria construído e apresentado todo esse documentário da importância que seria a ruta de maiz para o desenvolvimento desse território. Quantas oportunidades poderíamos potencializar mais para gerar mais emprego, mais renda, mais trabalho, e mais aquecer a economia local e regional. Bom, tudo isso, os governos já estão todo ao tanto? Qual é a participação aqui, desde a parte estatal, digamos? Todos os trâmites circulam com o apoio, as comunicações dos governos de Santa Catarina, do governo de Misiones, Alto Paraná e Itapúa. O início de todo esse processo teve a autorização da parceria e da participação dos governos. sem a participação efetiva, sem a vontade política, sem a vontade política, não estaríamos vivendo esse momento. Então, há uma participação efetiva dos governos, das municipalidades, dos intendentes, dos prefeitos, dos alcaldes. Importante também do setor produtivo, das organizações, das cooperativas que produzem e das cooperativas que transformam os produtos. Então, toda essa cadeia está trabalhando unificada juntos para que todo esse processo aconteça. Você diz que tem um plano corto, mediano e longo prazo. Em corto prazo, quando pensa você que isso poderia se colocar em marcha? Acreditamos que em corto prazo, ainda esse ano, a nossa expectativa é que para novembro já faça os cruzes funcionando. Habilitados. Com o apoio do Porto Navegável, dos governos, das estruturas, e que a gente possa, a meio e longo prazo, já trabalhar a questão da organização das cadeias produtivas internas para, de fato, começar a desenvolver as oportunidades que vão surgir a partir desse caminho. Não só para o agronegócio, mas também um território de muitas oportunidades. Veja bem, nós estamos no território missioneiro, nessa ruta de maiz, nesse território, nós temos duas grandes relíquias mundiais. A oitava maior maravilha do mundo, as cataratas de Iguaçu, que receberam, aí em 2018, mais de dois milhões de pessoas. A cerca de 200 quilômetros, nós temos o Salto Yucumã, o maior salto longitudinal do mundo. Então, dentro desse mesmo território, dos três, dessa ruta de maiz, temos duas potencialidades. E que se nós criássemos uma cadeia integrada que pudesse potencializar somente 10% desses turistas que ficam nas cataratas e compram no Paraguai e ficam no hotel, conseguisse agregar um roteiro turístico integrado, nós teríamos cerca de 200 mil pessoas circulando e aquecendo a economia local. Através da organização do turismo do agronegócio, do turismo das riquezas, das belezas geográficas, históricas, culturais, da gastronomia. É um roteiro que é muito prático. Claro, com um potencial não somente produtivo. Isso, para todas as oportunidades.